Muito bem pessoal, obrigado pelo carinho, obrigado por estarem se inscrevendo no canal do Farido, reverência, reverência, dá um like pro Faridão. Gimo qualidade comprovada, Gimo qualidade comprovada. Etilux são 6 mil produtos, 3 shows rooms, 2 em São Paulo, 1 em Porto Alegre, eu digo, eu repito, Etilux, KTO.com, a esportes de A a Z, na KTO.com, brinca, se diverte, se inscreve, KTO.com, onde a diversão acontece e aposenta fácil, é, quer te aposentar, lá tem credibilidade, aposenta fácil, você vai lá. Gente, título deste comentário, a maior contratação da história, a maior contratação da história. E eu não tenho dúvida nenhuma, Luizito Soares é a maior contratação da história do Grêmio. Eu pensei, pensei muito com o meu querido amigo, parceiro, irmão Vitor Blede Moraes, o meu irmão, o Dudu, Eduardo Cornequet, das Ruas do Mundo, no Instagram. Qual jogador poderia ter sido o maior da história do Grêmio, a maior contratação? Pensamos em vários nomes, não vou nem relatar os nomes aqui, mas eu não tenho dúvida, Luizito Soares é a maior contratação da história do Grêmio, será apresentado na Arena, com mais de 40 mil pessoas, dia 30, dia 3, dia 3, dia 3 de janeiro. E vai ser um mega evento, um mega evento, é uma grande contratação. Parabéns ao presidente Alberto Guerra, parabéns ao Antônio Calef, parabéns ao Paulo Calef, perdão, vice-presidente de futebol, Antônio Brun, diretor de futebol, que se mobilizaram as parcerias que vão ajudar o Grêmio, porque sem elas o Grêmio não conseguiria trazer esse jogador. O Grêmio é notícia no mundo, o Grêmio que sofreu em 2021 com uma queda absurda e ridícula para a segunda divisão, o Grêmio que penou para subir para a Série A em 2022, pois termina em 2022 com chave de ouro, com o tamanho e com a grandeza do Grêmio. Um clube de 120 anos e a maior contratação em 120 anos é Luizito Soares. Luizito Soares, Luizito Soares é do Grêmio. Torcedor do Grêmio, comemore muito, comemore muito, comemore muito. Tem muita gente com dor de cotovelo, muita gente com dor no cotovelo, mas Luizito Soares é o 9 do Grêmio e o Campeonato Brasileiro será diferenciado com Luizito Soares. A Copa do Brasil será diferenciada com Luizito Soares. E o Grêmio vai brigar por títulos, sem falar o Campeonato Gaúcho, evidentemente, onde nós buscamos o Hexa. O Grêmio fez a maior contratação da sua história. Luizito Soares. Deus no comando sempre e não se briga nunca, nunca com a notícia. Lava como a notícia. Lava como a notícia. Tch. A CURTOR.